Vamos lançar hoje mesmo um novo passatempo com a Opel Adam, em conjunto com o Curto Circuito. Ai, é o Opel meu! Opel Adam! Opel Adam! Isto me parecia quase um grito. Ofereço um carro ao André depois. Opel Adam está contigo no Sub-West. E dá-te passos para ti e para mais dois amigos para irem até ao Festival à Borla. Participa no Match Finder do Curto Circuito, encontra o teu match e ganha bilhetes. Vai a opeladam.pt, personaliza o teu Opel Adam e copia o link. Depois cola em mensagem privada no nosso Facebook do Curto Circuito, como é óbvio, com o teu contacto telefónico e uma foto a tua. Vamos apurar os mais originais e se fores um deles terás a oportunidade de vir aqui ao estúdio do CC, escolher o teu match, portanto num blind date, numa versão divertida. Aqui é o estúdio! Aqui no estúdio. Mesmo mesmo aqui. Contigo ao pé do tinho. Sim, aqui numa versão divertida. Vamos ter perguntas e respostas onde não é possível veres a cara dele ou dela. Vai ser mesmo um blind date aqui no estúdio do CC. Não percas a esta oportunidade que a Opel Adam te está a dar. As inscrições fecham no dia 28, por isso não te atrases. Eu vou recapitular. Vou até aqui ao site da Opel Adam. Opeladam.pt. É mesmo muito fácil. Basta ir até ao site. Vocês podem personalizar, dar um nome ao vosso Opel Adam. Personalizar aqui as cores do tejadilho, do teto, entre muitas outras coisas. Personalizar até o interior do carro. Depois, chegam aqui ao final. Eu vou já avançar para o final, a versão 7. No resumo, vai dizer-vos o preço final do vosso Opel Adam. Vocês vão até aqui, onde se partilha. Copiam este link. Copiar o link, todo o link e enviar por mensagem privada para o Facebook do curto-circuito. E anexar a isto uma foto vossa e o vosso contacto telefónico. Os mais originais a personalizar o Opel Adam são então os grandes vencedores. E aproveitem para passar também no Facebook da Opel Adam, que lá terão mais informações acerca disto. Os grandes vencedores podem vir a ter então a possibilidade de vir até ao estúdio fazer um blind date com pessoas que eles não conhecem, que nunca viram. E para além de... Blind date. É basicamente isso. E para além de ficarem a conhecer um novo companheiro, seja homem ou mulher, têm ainda entradas para o sudoeste, à borla, para ti e para mais meus amigos. É bem fixe.